Bola, tio! Bola, tio! Bora! Bade, caslova! Calçadeira pé quente! Alô, Fabiano! Alô, Pinto! Já na cama do chuveiro Tirar seu baby doll depois Beijar seu corpo inteiro Alô, só nós dois Na cama do chuveiro Adoro ser teu homem Beijar teu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor, estou daquele jeito danado Maruco, tô apaixonado Meu amor, ninguém ama você Mais do que eu duvido Quer Quer casar comigo Bola, tio! Bola, tio! Bora! Ô, Francinho! Bora cantar, bora! Bora cantar! Alô, Francinho, com você! Quando te vi Logo fiquei Barroco, doido, o quê? Não resisti Me aproximei Minha desculpa só pra te dizer Que você é Maravilhosa Vida mulher Toda serosa Como meu anjo Uma celebridade Vou te amar Na cama do chuveiro Tirar seu baby doll depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois Na cama do chuveiro Adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor, amor, amor Eu ouço o quê? Marruco, tô apaixonado Meu amor, amor, amor Ninguém o quê? Quer Quer casar comigo Alô, Francinho, ao vivo Alô, Francinho, meu patrão Você é pesado, meu brother Alô, Pequente Segura o Paulinho, paixão Alô, meu brother Alô, Francinho Sinto pra chorar A gente chora Alô, São Pedro Alô, Francinho Segura o Paulinho Alô, Francinho